Eu quero destruir a Eva e o Tomás. Impulsionada pelo ódio. Eu quero ver aqueles dois debaixo dos meus pés. Eu acho que eu já sei por onde a gente pode começar. Uma nova aliança se forma. Vamos formar uma frente. Isso, Júnior. Em Israel, todos estão esperançosos. Existem muitas possibilidades. E do Corabénio, há totais possibilidades. Mas, mais notícias. Pérola Negra, hoje, 12h15 da tarde, no SBT. Pérola Negra, hoje, 12h15 da tarde, no SBT.